...diretamente do Rio de Janeiro pra falar sobre a disputa entre as irmãs poetas. Vocês estão achando que é das poetisas? Não, vocês vão entender melhor, porque o Fá Mariano conta tudo. Boa noite, galã, bem-vindo! Conta tudo! Boa noite, Elisa, Aline, boa noite, Brasil, boa noite pra todo mundo. Pois é, não tem disputa entre rainhas de bateria? Entre Loura e Morena, lembra aquela época do Loura e Morena do Tcham? Agora a gente tem disputa entre poetas, Patrícia, poeta, e Paloma, poeta. Mas a gente já adianta que não é briga familiar, não. Elas se gostam e muito, mas elas são de emissoras concorrentes. Enquanto a Patrícia, poeta, é da Globo, a Paloma é da Record. A Paloma, ambas são do Rio Grande do Sul, né? A Patrícia, poeta, já tá aqui há um tempão. E a Paloma, poeta, que é da Record, se mudou há pouco tempo pra cá, pro Rio de Janeiro. Só que o que aconteceu? Nessa última semana, a jornalista Carla Secato foi desligada da Record e quem foi chamada na surdina pra fazer um teste na bancada do Fala Brasil, que é aquele telejornal matinal, que tem uma edição especial aos sábados, foi chamada pra fazer um teste na redação vazia, Paloma, poeta. Quando ela fez o teste, logo a direção de jornalismo da emissora, da Record, aprovou a Paloma de cara e já fixou no comando do Fala Brasil de manhã aos sábados. E aí o que acontece? Quem apresenta o programa aos sábados na Globo, no É de Casa? Patrícia, poeta. Então, a Record colocou Paloma, poeta, pra disputar a audiência com Patrícia, poeta, um duelo de irmãs aí. Fala Brasil versus É de Casa. Quem vocês acham que levou a melhor nesse primeiro embate que aconteceu já nesse último sábado? O pai e a mãe deles, né? Das meninas pra isso. Mas não sei, tô chutando? Não sei, porque o É de Casa eu colocaria uma força na Globo. Mas o É de Casa nunca foi de números super, super expressivos, né? Números super, super expressivos, não. Mas depende quais foram as notícias desse final de semana. Esse final de semana teve muita notícia. Teve mais notícia do jornalismo, hard news, do que jornalismo de entretenimento. Então, eu acho que quem levou a melhor nesse final de semana foi o Fala Brasil. Ó, por muito pouco, Patrícia, poeta, com É de Casa, levou a melhor segundo números do Ibope. Quem tiver interessado no número do Ibope, só checa lá nas redes sociais, na internet. Mas Patrícia, poeta, nesse primeiro embate com a Paloma, se saiu melhor. Aí, vamos apresentar um pouco quem é a Paloma. A Paloma é mais jovem, é uma das irmãs da Patrícia, poeta. Elas têm mais outra irmã que chama-se Paula. E a Paloma, ela tem 28 anos, ela é casada com também jornalista Luiz Piratininga. E ela soma mais de 41 mil seguidores nas redes sociais, enquanto a Patrícia, poeta, que tem 44 anos, tem mais de 2 milhões e meio de seguidores. A rivalidade é só aos finais de semana, no sábado, isso, entre emissoras. Porque na vida real, elas se dão super bem. Inclusive, Patrícia apoia bastante a Paloma nessa carreira aí, que sabe que não é fácil ser jornalista, ainda mais na televisão. O que vocês acham disso, meninas? Eu acho que você vai poder me ajudar num negócio aqui. Se você lembrar, você também me ajuda, Aline. Eu achei a Paloma, poeta, uma mistura da Patrícia, poeta, com aquela menina que tá no Power Couple, gente. Que era da... não, da... que é a atriz que fez novela na Globo já também. Como que ela chama? Renata Domingues? Renata Domingues. Não parece a Renata Domingues? Não nessa foto, naquela época. Nessa vai, não achei muito que parecia. Olha aí, querida. É, essas aí parecem. É a Renata Domingues que fez a namorou com a Patrícia, poeta. Eu só sei que deve dar um orgulho danado. Você imagina pro pai da menina? Tá uma filha num canal pra dar um zap a outra, as duas comandando uns programas Power em TV aberta, que vão combinar. Agora tem que ter duas televisões, no mínimo, na sala. Tem que ter as duas televisões, sim, na casa dos pais, mas os pais vão se dividir, com certeza. Muito legal. Eu tenho certeza absoluta, pelo coração grande que a Patrícia, poeta, tem também, ela vai estar incentivando muito a Paloma, poeta. Muito sucesso pra Paloma. Nunca tinha visto, não sabia que a Paloma também era jornalista também nessa expressão toda e agora tá ganhando a expressão nacional. Parabéns, um beijo pra ela e muita sorte nesse caminho. Eu já vi, eu já vi, eu já vi.